Eu sei de um rio, de um perfeito mandação Sim, eu sei de uma fonte de vida, amor e paz Quem vê a fonte de água pura e saluta Não voltará a descer-te Pois isso satisfaz Foi ali bendito a contigo Que a mulher aparecer Sua vida está ruim O Inácio O Recar chorou Sofreu Encontrou o Mestre Ele agiu e me abençoou Deu-lhe dessa Vá, vem, vá E ela aceitou Eu sei de um rio De um perfeito mandação Sim, eu sei de uma fonte de vida, amor e paz Quem vê a fonte de água pura e saluta Não voltará Não voltará A descer-te Pois Cristo satisfaz Amém 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 Muito obrigado Obrigado pela ajuda de vocês Amém